Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Neto e eu sou do Canario Recife Meus amigos, é uma imensa satisfação estar podendo fazer mais um vídeo junto com vocês, tá certo pessoal? E nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco sobre muda de pena, certo? A famosa muda de pena nos nossos canários, nas nossas aves Meus amigos, a muda de pena, pessoal, nada mais é do que um processo natural de troca de pena das aves Simples, muda de pena é doença? Não Não pessoal, todo ano a ave tem que mudar a pena uma vez por ano, certo? E quando é que acontece essa muda de pena? Normalmente, sempre acontece depois do período de reprodução, certo? Já sabemos que as aves, vamos falar as aves, mas se baseando em canários Elas se dividem em três fases, muda, descanso ou repouso, como muita gente gosta de chamar E reprodução, certo? Terminou o período de reprodução, as aves vão lá, entra em processo de muda Agora, vale salientar uma coisa Às vezes, nós criadores, forçamos a muda nas aves É isso mesmo, nós mesmos forçamos E eu vou lhe dizer como, sabe como? Gente que tem a mania de gostar de introduzir vitaminas nas aves Por exemplo, você pega lá uma vitamina da vida E na bula está dizendo lá, cinco gotas para cada 50 ml de água Aí o que a gente faz? Cinco gotas é pouco Vamos botar oito gotas? Pessoal, aquelas oito gotas é uma dosagem a mais Está sobrecarregando a ave E um dos sintomas que pode estar prejudicando a ave É ela mudar de pena Certo? Então, às vezes nós que causamos a muda de pena na ave Sem necessidade, tá? Muda de pena tem que ser uma coisa natural E ocorre uma vez por ano E geralmente na muda de pena A ave para de cantar Porque muita gente também Não se liga que As aves têm a muda de pena Mas também tem uma outra muda, pessoal Que também é um grau de importância muito grande É a muda de bico Muita gente nem sabe que isso existe Mas existe, pessoal As aves também mudam o bico E quando é uma muda de bico O bico das aves fica rachado Fica todo serrilhado Imagina o que incomoda, pessoal Imagina a dor de dentro Você é praticamente a dor que a ave sente Certo? Geralmente, nesse período, ela gosta de comer mole Por isso é tão importante Nós começarmos a inserir a farinhada Na dieta, digamos assim, das aves, tá? Porque ela por si só já é mole Imagina a farinhada úmida Ou seja, é de um bom paladar para as aves Certo, meus amigos? Então, pessoal Época de muda O que é que nós temos que fazer? Temos que deixar a ave O máximo possível de relaxada Ou seja, quanto menos estresse nós causarmos para essa ave Mais rápido vai ser o processo de muda O processo de muda vai de janeiro até abril Certo? Mas isso não quer dizer que ela vá de janeiro até abril Não, digamos que ela comece em janeiro Se ela tem uma boa evolução da muda Finalzinho de fevereiro, meado de março Ela já tem finalizado a muda, certo? Isso para as aves em cativeiro Coisas que é diferente para aves que vivem solta aí No meio do mundo Que o processo de muda é muito longo Uma outra observação, pessoal Na muda de pena As penas vão cair gradativamente Elas não vão cair por completo Ou seja, se você tem a sua ave Você vê que a ave está com uma parte do corpo careca Digamos assim, raspada Tem alguma coisa errada aí, pessoal Então, a gente É bom dar uma atenção a essa ave Porque não é normal Ela tem que cair gradativamente Cair já vai nascendo outra, certo? Nunca ficar partes isoladas Digamos assim, careca, certo? Muita gente também fala que a minha ave pegou uma muda encruada Existem substâncias que tratam esse problema de muda encruada, tá? A gente não vai se... Eu não vou me aprofundar muito nisso, não Porque já é um, digamos assim, um assunto para um outro vídeo, certo? Mas muda encruada, quem causa é a gente Como? Estressando a ave Dando banho de sol em excesso Inclusive, pessoal A iluminação no período de muda A iluminação Entre aspas Torna-se... Não é tão bom Torna-se até prejudicial Então, quanto menos claridade Menos exposição ao sol Aos raios do sol É melhor para a ave A muda vai ser finalizada mais, digamos assim Mais rápida Com mais qualidades As pendagens das suas aves vão nascer com mais qualidade Eu estou dizendo para vocês Tirarem o banho de sol do seu canário Não, eu não estou dizendo isso Eu estou dizendo para... Durante o dia, por exemplo Você pega a sua ave Deixa a sua ave lá junto de uma janela Onde ela vai passar a manhã todinha Ou a tarde todinha recebendo um sol Isso não é bom, pessoal Agora vocês que gostam de dar banho de sol nas aves Vocês pegam e deixem lá a sua ave Sei lá Um tempinho Dez minutos Mas... Mas... Cinco minutos e retirem, certo? Banheira, pessoal Banho de banheira é muito importante Por quê? Faz com que eles soltem as penas velhas E as penas novas O canhão se abra mais fácil Então, é muito importante, pessoal Quem puder dar pelo menos duas, três vezes por semana ao banho É importante Quem puder também Coloque o vinagre de maçã Muita gente diz três, quatro, cinco grotas Fica a seu critério É a quantidade de pingos que você vai dar na banheirinha, certo? O que você não pode é deixar aquela água fedendo a vinagre Porque aí a ave não vai tomar banho Mas não existe esse negócio de cinco gotinhas é o limite de dez Não, não tem isso, não Repetindo, o que você não pode é deixar a água fedendo Certo, pessoal? Então, espero bastante que esse vídeo tenha sido útil aí Tenha principalmente dos, digamos assim, dos novatos Os iniciantes que estão criando o canário Façam tudo direitinho, pessoal Não se expandem com muda de bico A alimentação, continue a que vocês sempre vêm dando aos canários Não inventem Esse não é o momento de você inventar De querer trocar a alimentação Pois esse é um período onde a ave Tem, digamos assim, ficam bastante debilitadas Então, não inventem a alimentação Certo, meus amigos? Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo Agora sim, quem gostou, pessoal Dá o like, ajuda o canal Se inscreve no canal Os novatos se inscreve, compartilha Vamos fazer nosso canal crescer Eu já disse várias vezes O canal não é meu não O canal é nosso Deixem lá seus comentários Dúvidas E o que a gente puder fazer A gente faz Certo? Espero que tenham gostado, meus amigos Fiquem com Deus E um forte abraço do amigo Luiz Neto Pra vocês Pra vocês